Música Começamos nosso armarinho da arte, já estamos preparados para ter um momento de artesanato. Aqui na Novo Tempo, te esperando desde cedo, fazendo muitas coisas bacanas que você vai aprender hoje conosco e que pode fazer para você, quem sabe, desejar um feliz outono. Já uns dias atrás o outono começou, os dias mais frios estão chegando, fresquinhos, vamos dizer assim, e a gente já está curtindo então esses dias um pouco mais frescos. E por isso é que hoje no armarinho a gente vai comemorar cada estação do ano, que cada estação traga coisa boa para você. E hoje eu trouxe particularmente um cartão ali com algumas técnicas de scrap, vamos te ensinar a você montar de um jeito bem, bem fácil. Ela parece que é uma casinha, né, e tem até um cercadinho ali, uma menina em umas folhas de outono, super feliz. E você vai acompanhar hoje no armarinho a fazer esse cartão tão bonito para desejar um feliz outono, para desejar um feliz aniversário para alguém também. Sempre é bom ter algum cartãozinho guardado para um momento inesperado, né? Então eu já te convido para que você entre em contato com a gente, nos acompanhe durante essa meia hora de programa. Lembrando que a nossa reprise mudou de horário, muita gente entra em contato com a gente também através das redes sociais. E eu quero lembrar para você que de segunda a sexta-feira você nos acompanha também agora às 10 da manhã. Então já sabem quem estava perguntando, eu respondi a todos os que consegui responder hoje de manhã, mas também te lembro para que você saiba e continue nos acompanhando durante a semana inteira. E eu já quero dar as boas-vindas ao nosso pessoal das redes sociais, no Facebook e nossa página oficial, como sempre, Armarinho da Arte. No arroba Armarinho da Arte você encontra as fotinhas, sempre os comentários, as curtidas. E claro que na novotempo.com barra Armarinho da Arte você tem ali todos os vídeos, as listas de materiais e muito mais para poder fazer muito artesanato. E falando de fazer artesanato, eu já te convido para que você veja nossa lista de materiais e comecemos a trabalhar agora nessa tarde. Para fazer o cartão Magnolia de outono, você precisa papel de scrapbook, régua de metal, base de corte, estilete, furador de bordas, lápis de cor, solvente eco, esfuminhos, carimbos, carimbeira preta, flores de papel, cola de scrapbook, fita banana e botões adesivos. Então deixa eu te contar um pouquinho sobre alguns materiais. Claro que sempre a gente se adapta com o que você tem, não precisa que você faça exatamente igual, nem nas mesmas cores, nem nos mesmos carimbos. Hoje pesquisando um pouquinho na internet, eu achei em vários sites, se você não consegue, por exemplo, achar o carimbinho da boneca, não tem na sua cidade ou pertinho de casa e tal, às vezes é difícil para comprar, não se preocupe, porque se você entrar na internet, como eu falei, muitas vezes já tem o desenho, você não vai carimbar, mas pode imprimir sim em papel ali em casa. Esse papel que eu trouxe aqui é um papel, esse de desenho 200, eu acho que é 200 gramos, né? Mais ou menos, 224 gramas. Então aí a gente carimba e pinta. Você ao invés de carimbar, porque não tem o carimbo, você pode imprimir em casa, tá bom? E ali o efeito vai ser praticamente o mesmo, porque vai conseguir pintar também, tá? Então não se preocupe se você não chegar a achar o material, porque vai poder fazer de qualquer jeito, tá bom? Ok, vamos lá então. Eu tenho aqui a carimbeira pretinha para fazer a borda, né? Do nosso carimbo. Então vou passar aqui da nossa bonequinha, achei muito fofa essa boneca que está se jogando nas folhas de outono, né? Aí eu vou fechar ela e vou carimbar a bonequinha, ficou um pouquinho de fora, né? Essa base acrílica que eu tinha era pequena, mas mesmo assim dá para a gente fazer, tá? Essa ficou muito clarinha, mas eu vou continuar nessa que já comecei a pintar, para que não perdamos muito tempo, tá? Como que eu vou pintar? Algumas outras vezes aqui no programa a gente tem ensinado para você como fazer a pintura aquarelável, que a gente chama. Então eu uso sempre um solvente eco, porque ele não é tão forte, então se a gente ficar pintando em cima não vai te dar dor de cabeça, nenhum produto que seja muito forte o cheiro, tá? Então esse solvente, ele é adequado, deixa eu falar para você, para tinta óleo, tá? Então para quem pinta em tinta óleo, se você não tem e precisa comprar, ele é barato, não é caro, e onde vende material para pintura, material artístico você vai encontrar. Então eu vou pintar a calça dela aqui, com um tom azul, tá? E eu começo sempre a fazer a borda dela primeiro, e as partes onde eu imagino que tem luz e sombra. Então se eu imagino que de aqui está vindo uma luz, se eu colocasse uma lanterna, né? Ah, teria uma parte, claro, se eu tenho um objeto, vamos supor, pode ser até o próprio copinho. A gente vai ver que uma parte fica mais escura e outra fica mais clara. Então eu vou imaginar... Estou iluminando, as bordas eu pinto, porque depois vou usar os esfuminhos. E onde ela tem contato com outra parte, ou por exemplo, nas perninhas, essa parte aqui vai ficar mais escura. Você já percebeu que quando tem em uma foto, por exemplo, a parte do meio da calça, as mangas e tal, sempre fica um pouquinho mais escura. Então eu faço isso aqui e vou mostrar para vocês. Eu molho um pouco, tá? Eu coloquei uma esponjinha aqui dentro, aquela esponjinha, a buchinha de lavar louça mesmo, e coloquei umas... pinguei um pouquinho do óleo, óleo não, perdão, o solvente eco, tá? E aí eu molho o esfuminho de papel. Olha só, eu vou trabalhando ele como se fosse... Fazendo uns pequenos círculos quando eu vou pintando. Sempre começo pelas bordas. E como ele está umedecido com esse solvente, ele vai arrastar um pouquinho mais da cor. Você vai ver... Agora eu vou mostrar na câmera que está do meu lado. Deixa eu pintar rapidinho, mostro para vocês como que fica o efeito. Vai ter uma parte que fica bem iluminada, e outra que fica um pouco mais marcada, logicamente, que seria a parte onde eu passei o lápis. Vou mostrar aqui na câmera que eu tenho do meu lado, para você ver a diferença. Olha só, a calça da boneca. Está vendo? Ela tem uma parte mais clara, que seria a parte que a gente iluminou, tá certo? E tem a outra parte que está um pouquinho mais escura, onde eu teria sombras, tá? Vamos, então, pintar o que é a blusa. Vou pôr um rosa clarinho. E vou pintar primeiro todo o babadinho que ela tem embaixo. Toda essa borda aqui, onde tem o rostinho dela. As partes onde tem pregas, que a bonequinha já traz algumas pregas, eu também vou escurecer. E o babado. Então, vou pegar outro esfumino. Para ver se eu tenho esse que tem rosinha aqui, porque senão vai misturar as cores, né? Vai manchar. Aí eu começo novamente a fazer a mesma coisa. E aí, eu vou separando um pouco, como se eu estivesse pincelando com esse esfuminho, onde eu passei o lápis, tá? Aí no meio eu vou deixar uma parte mais clara, logicamente, porque essa é a graça. Ele deixa uma pintura diferenciada, mais bonita, parece bem uma foto. Parece mais natural, né? Se bem que é um desenho, mas fica uma linda pintura. E assim, por diante, eu vou pintando. O rostinho, vou procurar uma cor um pouquinho mais clara, como é um tom de pele, um rosinha bem clarinho. O cabelo. O cabelo tem uma coisa bacana. Sempre a gente começa dando uma bordinha muito pequena. E, ó, estou pintando meio de lado, então não consigo... ver tanto o domínio do lápis, mas vamos lá. Ó, está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou marcando a borda da franja e a parte de cima. Eu preciso aqui marcar principalmente o brilho do cabelo. Vou misturar com um pouco de laranja, tá? Vai ser um cabelinho meio castanho claro, meio cobre. E depois vou passar um amarelo. Então, novamente... Olha, eu vou fazendo esse trabalho aqui. No meio, eu não vou pintar, porque aí eu vou fazer de conta que a luz que dá brilho no cabelo, tá? Só vou passar um pouquinho mais de laranja, tá? Para fazer como se fosse um degradê. E até posso pôr um toquezinho de amarelo para que ele misture e fique mais natural. Depois aí a gente vai pintando um pouco o que seria a parte das tranças da menina, tá bom? Bom, outra coisa que a gente precisa fazer é montar o nosso cartão. Então, já no segundo bloco eu vou te ensinar. Vai separando ali um papel de scrap. Eu escolhi um tom azul clarinho, tá? Que é para lembrar um pouco do céu, né? Esse é dupla face, tem uns coraçõezinhos dentro. Então, fica bem bonitinho. Porque quando a gente abrir o cartão, você vai encontrar os corações. E pode ali colocar um outro carimbo, escrever alguma frase, alguma dedicatória. Fica bem bonitinho. Então, separa um papel em tons azuis, se você tiver, ou até pode ser um fundinho meio verde também, porque a menininha vai ficar no chão, mesmo que tenha muita folha seca. E depois a gente faz o teto, como se fosse dessa casinha aqui. Olha só, tá vendo? Aí a gente fez com os furadores de borda, para dar uma diferença, para deixar ele mais bonitinho. Então, desse jeito, eu abro o cartão. Tem a palavra autônomo lá dentro, que a gente fez com uma rotuladora. Mas pode imprimir na impressora de casa, pode colocar um feliz outono, etc. Tá bom? A gente te espera já, então, no nosso segundo bloco do programa. Não vá embora, que ainda vamos montar esse cartão e tenho certeza que você vai gostar. Volto já!